Olá, galerinha do YouTube! Gente, por que eu tô falando galerinha? Porque eu tenho uma galerinha aqui que não é só um, um menininho, mas é um menininho e uma menininha. O nome dela é Giovana e o nome dele é Lucas. Em primeiro lugar, eu quero agradecer por vocês estarem aqui no meu canal, porque é uma honra, né? O trabalho quando tem criança dá uma credibilidade, né? Vocês aí não estão vendo a galera que tá aqui por trás das câmeras, mas tem uma galera aqui passando bastante um são, torcendo pra que essa dupla aqui, que é a dupla Giovana e Lucas, que eles possam se entregar bastante. Ó, gente, se inscreva no meu canal aí e eu espero que vocês gostem do vídeo deles, tá bom? Porque é pra glória do Senhor. E o Marcos vai acompanhar também. Você falou que vai fazer o vocal. Eu espero que faça, hein? Vamos lá. Pode soltar aí. O vento balançou Meu barco em alto mar O medo me cercou E quis me afogar Mas é tão eu clamei Ao filho de Davi Ele me escutou Por isso estou aqui O vento ele acalmou O medo rependeu Quando ele me ordenou O mar obedeceu Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o vento me cercar Se o vento soprar Se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Jesus de Nazaré Se o vento me cercar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Só a Giovana cantando Vamos lá Não temo mais o mar Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o medo me cercar Ou se o vento soprar Ou se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me guardará Não temo mais o mar Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o vento me cercar Se o vento soprar Se o vento soprar Se o vento soprar Se o vento soprar Ele me socorrerá Não temo mais o mar Não temo mais o mar Não temo mais o mar Pois firme está minha fé No meu barquinho está Jesus de Nazaré Se o vento soprar Se o vento soprar Se o vento soprar Se o vento soprar Seu nome eu clamarei Ele me socorrerá Gente, fiquem com Deus Orem aí por esse casalzinho de crianças lindas Eu espero que vocês tenham curtido bastante Se inscrevam no meu canal Compartilhem Para que mais crianças possam estar vendo esse trabalho aqui das crianças adorando ao Senhor Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, gente Tchau, tchau!